Posto de emissão de passaportes da Polícia Federal de Maringá vai dobrar o número de atendimento com aplicações e uma estrutura maior ali. Opa, aí sim, hein? Porque tem muita gente querendo passaporte. O Bruno Gerhard, o Bruno tem passaporte? Ele tem, né? Ele foi pra aquele país lá onde usa saia, não é no usa saia não, como é que é lá? Escócia, sei lá, ele foi pra algum lugar. Bruno Gerhard com a reportagem. Bom, a gente tá aqui no posto de emissão de passaportes do Shopping Catuaí de Maringá pra conversar com o Carlos, porque a partir de dezembro essa área aqui toda vai ser ampliada, né Carlos? Como é que vai ser? Quantos passaportes hoje vocês acabam emitindo por dia, atendimento? Isso, nós vamos fazer uma ampliação do nosso posto, né? E atualmente a gente atende em torno de 200 pessoas que passam aqui pelo nosso posto. A meta é que a ampliação passe a ter uma capacidade de área de até 400 pessoas, né? Isso traduz, sem dúvida, em comodidade à sociedade, né? Um lugar mais confortável pra que seja realizado esse atendimento e também diminui a espera pelo serviço, pela prestação do serviço. Essa ampliação, ela é feita em três frentes. A primeira é na ampliação dos funcionários. Nós já recebemos os novos funcionários, né? Estão em fase de treinamento e adaptação. Depois, uma segunda etapa é a ampliação física do posto, né? Onde nós vamos dobrar essa área de atendimento ao público. E uma última etapa é a ampliação do parque tecnológico. Isso está sendo feito de forma paulatina, mas também já há uma previsão breve de que aumente os aparelhos que são utilizados no atendimento. Pra quem procurar e precisar fazer o passaporte até dezembro, vai continuar normal o atendimento? Vai continuar normal. Durante duas semanas, no mês de novembro, nós vamos trabalhar com uma capacidade um pouco reduzida, em virtude das obras que serão efetuadas aqui dentro do setor. Mas a pessoa, ela continua com o mesmo procedimento. Ela faz o agendamento pelo site, vem com o horário agendado e vai ser atendida normalmente aquelas que estão agendadas. Praquelas pessoas que já foram atendidas, que estão aguardando o documento ficar pronto, não há nenhuma alteração. As entregas vão continuar a serem feitas normalmente. Essas pessoas não vão ter nenhuma interrupção no serviço. Quando que começa exatamente a aula? A previsão é pra começar após o dia 15 de novembro. A previsão é pra começar.